Nós estamos sofrendo hoje a era da obesidade mental. É um monte de conteúdo superficial que não te leva a lugar nenhum e que você fica tão perdida que você não faz é nada. Então comece a focar no seu negócio, comece a entender quais são as entrelinhas do seu negócio para você crescer de verdade, que não é tão difícil assim. Ganhar dinheiro com artesanato vai te trazer independência financeira, você vai conseguir se sentir valorizada, vai possibilitar que você ajude a sua família em casa, vai possibilitar que você consiga viajar de novo de férias. Um trabalhador de CLT, numa empresa qualquer, eles têm 13º, eles têm férias, tudo isso remunerado. E por que você não artesã? Então está na hora da gente começar a ver o trabalho da gente, o trabalho artesanal, com mais profissionalismo. Depende de você começar a ver o seu trabalho com uma forma mais madura.